O nosso município é motivo de orgulho porque nós tivemos a sétima colocação nesse ranking de intermediação de manda e obra, tendo em vista as dificuldades que nós passamos desde abril com as exonerações dos empregados. Então, tivemos todos os empregados novamente treinados na agência do trabalhador, sendo que somente o seu Vicente, que retornou faz pouco tempo para a agência, teria um pouco mais de, vamos dizer assim, de prática na intermediação de mão de obra. Mas eu considero que é um trabalho de equipe, nós formamos uma nova equipe aqui e Medianeira está dando um resultado positivo, é muito positivo esse resultado para nós, é um orgulho para Medianeira a gente ficar em sétimo lugar, tendo em vista que tem outros municípios com mais chance, teriam mais chance de ter ficado com essa colocação. Então, assim, eu sinto orgulho não só pela agência do trabalhador, mas principalmente pelas pessoas que estão trabalhando comigo aqui na agência. Porque isso não é um resultado de um sozinho, é o resultado de toda a equipe. Recentemente foi divulgado pela Fê Comércio um nível de Medianeira, considerando Medianeira como um dos segundos polos de desenvolvimento do Oeste do Paraná. Então, é muito importante para Medianeira esse crescimento e ter esse nível de otimismo, foi destacado o otimismo, porque Medianeira no Oeste, ele está se desenvolvendo num nível bem acelerado, mais que os demais. Então, assim, claro, nós temos Toledo, que não temos como bater Toledo ultimamente, porque Toledo está num nível muito maior de desenvolvimento, mas Medianeira está acompanhando, está num ritmo muito bom e esse otimismo se reflete na abertura de novos negócios, novas empresas, geração de pequenas, principalmente de pequenos negócios. Então, mesmo os pequenos negócios estão levando o nível de Medianeira, assim, a trazer investimentos, trazendo investimentos gera emprego e mão de obra, que é o que a gente precisa para um nível bom de município, né? As pessoas consideram Medianeira, assim, como um polo hoje em dia, então, dá, assim, um orgulho de ver Medianeira. Eu vou participar essa semana de um fórum em Curitiba, sobre pequenos negócios, sobre as pequenas empresas, e Medianeira nós temos aqui grandes empresas e temos as pequenas empresas também. Nós não podemos levar, assim, desconsiderar essas pequenas empresas. Nós temos um comércio bonito em Medianeira, é um comércio que atrai bastante investidores. Recentemente, um senhor de uma imobiliária veio procurar na Secretaria de Desenvolvimento para saber, assim, o que Medianeira tem. Então, Medianeira tem tudo hoje, tem tudo que uma cidade pequena pode ter, tem universidades, Medianeira tem um potencial grande de ofertar também a qualificação, demanda de obra através do SESC, do SENAC, até a própria agência aqui do seguro-desemprego. Através do seguro-desemprego, nós estamos verificando o que precisa de qualificação para essas pessoas, porque as pessoas, às vezes, não permanecem no emprego. Então, eu tive numa reunião com o secretário do trabalho, e a gente encaminhou para ele as principais dificultadores que levam as pessoas a não ficarem no emprego, para que a gente não tenha mais esse tipo de desemprego em Medianeira. Não é orgulho para nós a gente ter seguro-desemprego de encaminhamento. Nós retomamos também o encaminhamento do seguro-desemprego, mas, assim, eu quero principalmente levar a agência de Medianeira no nível de pessoas que permaneçam nas empresas. É esse o nosso objetivo aqui na Agência do Trabalhador, que as pessoas permaneçam, não tenha esse turnover entre as cooperativas, por exemplo, que a gente sabe que é elevado, mas qualificar as pessoas para que, de fato, elas comecem no emprego e que elas permaneçam naquele emprego. O governo do Estado estipula uma meta para as agências. A meta de Medianeira seria 844 colocados. Nós estamos em 1.759 colocados. Então, no ano, até o momento. Então, assim, nós temos a meta dobrada, praticamente dobrada. Então, assim, no momento que vai tendo as vagas, nós estamos colocando todas as vagas. É difícil a pessoa vir aqui e não ter um enquadramento para ela. O que está faltando, às vezes, é essa qualificação de mão de obra, mas estamos trabalhando constantemente em fazer esse tipo de trabalho também, em qualificar as pessoas. No primeiro mês que nós retornamos com o atendimento do seguro-desemprego, que foi agora o mês de agosto, nós já tivemos 230 encaminhamentos do seguro. Nunca deixamos de fazer o atendimento de prestar as informações. Então, porque, paralelamente ao encaminhamento do seguro-desemprego, nós temos também as informações para as pessoas do seguro-desemprego. O que é vantagem? Às vezes, não é vantagem a pessoa encaminhar o seguro-desemprego. A gente tenta, prioritariamente, encaminhar a pessoa para um novo emprego, para uma nova vaga. Nós atendemos as empresas e também as pessoas físicas. As pessoas físicas que precisam de um empregado doméstico, de um serviço gerais, também podem vir encaminhar a vaga aqui. Outra atuação bastante forte de Medianeira é no encaminhamento de pessoas com deficiência. Nós temos bastante pessoas com deficiência colocadas. Eu acho que é um dos melhores municípios que tem de pessoas colocadas com deficiência. Então, as empresas que precisam também dessa colocação, Medianeira também, Agência do Trabalhador, as pessoas estão qualificadas para esse encaminhamento. Nós reativamos o Conselho do Trabalho. Então, nós já estamos tendo reuniões do Conselho do Trabalho, que é muito importante também a cidade onde funciona o Conselho do Trabalho. É uma das premissas do governo do Estado que funcione o Conselho do Trabalho. Através do Conselho do Trabalho, você consegue também identificar o que tem, o que precisa ser melhorado. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente não pode levar uma crítica, às vezes vem uma crítica, vem uma reclamação, alguma coisa. Isso tudo a gente está atendendo, a gente está atento também. É muito importante também a atuação do Conselho do Trabalho. Então, eu faço assim para as pessoas que participam do Conselho do Trabalho, que vêm nas reuniões para discutir o trabalho. Às vezes, é aqui que se resolve as situações. Então, a gente quer ajudar a Medianeira, ajudar as empresas que precisam de mão de obra qualificada, ajudar as pessoas também. Todas as pessoas que vêm aqui na agência agora, nós mudamos um pouco o foco de atuação. Todas as pessoas que vêm aqui, a gente está atendida. Se ela não tiver vaga, a gente faz o cadastro para ela e deixa ela na vaga e busca, quando vem o empregador que está procurando alguém, a gente encontra a vaga, encontra a pessoa e chama a pessoa. Às vezes, a gente tem ali vários cadastros de pessoas que têm uma qualificação de mão de obra e no momento que ela veio aqui na agência, não tinha vaga para ela. Mas a gente atualiza o cadastro dela e, quando tiver uma vaga para a pessoa, através do sistema, os intermediadores de mão de obra buscam a pessoa para atender essa necessidade de vaga.